A gente traz agora mais informações, quem traz para a gente é o médico doutor Antônio Carlos Moitinho, mais informações importantes sobre a tuberculose. Ele fala sobre a necessidade de todos da família da pessoa que teve tuberculose procurarem um médico. Além da pessoa que está fazendo o tratamento, compareceu ao posto, é importante levar os co-habitantes da mesma residência ao posto também, porque essas pessoas quase com certeza foram contaminadas. E então tem que investigar até que ponto essas pessoas estão investigadas e se foi feita vacina com BCG nelas e se vai fazer algum tratamento profilático ou se existir um caso de tuberculose nesses comunicantes do paciente que moram na mesma residência, fazer um tratamento de tuberculose também neles, principalmente se estiver no início. A mulher grávida, inclusive, tem que ter um cuidado a mais, que não é uma pessoa só, são duas. O tratamento é o mesmo. Agora, quando for fazer o raio-x ou alguma coisa, é só pedir para botar um protetor abdominal, para que a criança não seja atingida por muitos raios do raio-x. Mas, e o escarro é o exame mais importante no caso da tuberculose. A doença que mais mata os portadores do vírus do HIV é a tuberculose. É uma associação gravíssima. Então, os pacientes, todos os pacientes, atualmente, que estão fazendo tratamento de tuberculose, é sugerido a ele e tenta se convencer a aceitar fazer o exame de HIV. Por quê? Porque, assim, inicia os dois tratamentos ao mesmo tempo, porque a tuberculose pode piorar muito o estado de HIV do paciente. E, inclusive, o diabetes também, porque o diabetes diminui a imunidade do paciente, o paciente fica menos resistente às doenças. Então, esse paciente diabético também tem que ser acompanhado mais de perto e tomar medicação para diabetes, a medicação ideal dele para diabetes. Normalmente, no Brasil, a grande parte das pessoas é portadora do bacilo da tuberculose. Ou, então, já foram contaminadas pelo bacilo da tuberculose. Isso só vai descobrir quando faz o exame do PPD, o teste do PPD. Aí que vai descobrir que já foram infectadas pelo bacilo alguma vez na vida. Pode ser que nunca desenvolva. Agora, é por isso também que, quando tem um paciente doente na família, recomenda essas pessoas irem ao posto de saúde para avaliar a necessidade de fazer algum tratamento com essas pessoas que foram contaminadas pelo bacilo, principalmente nas crianças menores de um ano. Nessa campanha, a gente vai enfatizar mais o sintomático respiratório, que é estipulado pelo Ministério, 1% da população é sintomático respiratório. Então, essa prorrogação da campanha de combate a tuberculose por mais alguns dias em Teixeira é exatamente para examinar esse 1% da população que é sintomático respiratório. Só assim, se a gente, nessa campanha, detectar mais um caso de tuberculose, já é alguma coisa, já valeu a pena. Conversar com os vizinhos, perguntar se tem alguém com tosse, aquela pessoa que acha que tem alergia, minha tosse é alérgica, minha tosse é do cigarro, minha tosse é da pintura, minha tosse é não sei o que é. Então, essas pessoas que estão tossindo há mais de três semanas, compareceram ao posto de saúde. Obrigado.